Música 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 at the back of a release of an audio recording by Kwekwanan early last week to expose Mame Agrada's shift-shape approach in her bid to change the narrative and turn the story into what it's not. And this is what has urged her to call upon other bloggers to join hands to tarnish the image of Reverend Uusubempa and Kwekwanan. If the above mention are not the causes to her outrage, folks what may be the justifiable action of all of that. Last week Mame Agrada Mame Agrada Fahasin Habeke Kansabi and some Fahasin Mame Agrada 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não tem nenhum senso de magnanimidade. Você não tem nenhum senso de, o que? Reino. O que você tem um truque? Again, we said for the records, Darkness cannot, will not and may not, Recept its powers over light. Take it again. We said, we stayed for the records, Darkness cannot, will not and may not, Recept its powers over light. Indeed, darkness does not also share boundary with light. And we need to state this strongly. Assume any hind, ishia, Mistake, I hear you, no, no. I said, Assume any hind, ishia, Mameya, dragada, will you, sumi, pa? Na, de eso, unise. Assume ni hind, ishia, E hind, ebedi, sumusua. Entu, untimi ni e so. Me kamo enyanku pwondimo, In the name of the Lord of hosts, We come at you, In the name of the Lord of hosts, Untimi ni minkunim, We yusum nipa. Untimi ni yusum kunim. Na, organa, for Medrube, Beha here, very important. High profile personalities, Allegations, Se, kwekwana recordu, Unti ha. Now, folks, My attention has been drawn to some news Not, and may not, And have not given any such audio recordings Of such high profile persons To madame Patricia Asidua To use it to blackmail Them, as she tried to assuage. Again, Ae kwekwana have not Instructed any person Or group of persons To offer money To this schizophrenic psychopath To stop playing audio recordings Believed to be high profile persons. Ote, Ote, De yate tia wakwe kane se, Ose o no, Meme de audio recordings Si biya manwa, Efa gana mpe ni mfo hon hon, In the security services, In the political service, Ah, yase, On nusu, Non fang yade yin, On fang kase inti yamu, Na gana, For me, Kase has na chenok krebi yenim, Me, Meme de audios, Amma wo, Gusye mi ma, Ami we se, My goodness, Nome kame yantia, Afi nasa mne se, Mpe ni mfo bi bi si ka breno se, Two thousand dollars se, Onje, Nam mo mo sa rekwadre, Mami agrada, Mi gwenye mi ma deo, Mi mao 24 to 48 hours, Ote biya, Efa gana mpe ni mfo hon, Ami de abro, Ma deo, Mi jine fi di eso kache ofani, Na betu wa ma gana funtie, Gusye ni, Nome ho, Basa basa, Wun ni mi yansa, Nome ni mdiye, Nome ni mdiye, Emi, Mabro honu, A bowo, Boniye ni, Mabro honu, Nome ni mdiye, Mabro honu, Mabro honu, Mabro honu, Mabro honu, Mabro honu, Nome ni mdiye, Mabro honu, Mabro honu, Repel to the police, For that offense, And I am here to take every legal action, To protect my credibility, And my integrity, For the purposes of what? My journalistic ministry, Mi mao kwenye, Adwa, Mi mao kwenye ni, 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 Eu não sei o que é o que é o que é? se trata de Hong Kongs onde Fighters que eu me peguei eles foram paternosos eles foram seguidos bicha disse Jesus o polícia seria o filho mas o filho eles falaram eles foram passados sem algum erro os momentos porque da seu contrário O que é? Eu vou dizer para que vocês. Eu não tenho nada. Eu tenho que sair em casa. Eu tenho que sair de sua vida. Me acostumbrou. E eu tenho que tem que sair de pessoa. oito 48 awe se onfa embra bonte na tese onbe provienenche nese onbe provienenche grana fo nasse ono eddi odiosbi eddi aprendo emma tese odibabe blackmaili egan afon pedifono ebushiyam sain semona utimise ako ye kokona hunyipama tese nibuwe fu o sei udu bi agrada bibu biya ano awe bekase ono anana tese kokona nebbre no ae befa peni biya hono yonkoni yonkocchi agrada e para que ele tenha um prazer em quim prazer não só gente minha mãe não mas adicated quando atrasava oh na lá 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 se é pipa bini curano ana jesse wat jotting points down na pipa no wayipa ana jesse wosso buken bebe miensa nese okaya nungo be another side nunga saakaini nunga danino nunga kaini nsemini de e se senebupa haa a che se enende e wabishini na edie guwa wa de agrada manu 24 to 48 awe se on fabran botteni embe ture se ono kokwana edinpenifobio mwokuruma odios abrenom nsemo no ubeti miachila wajwen o comment session ho na pipa aya kamakama pa aya inside gh tv edidi miya o subscribe ati muno na e miya bwona e wana channel like video nusoso na pipa aya kamakama pa abushia menka sapi ana inside gh midu beti nyankupo unishaw na onyoke sese wajimbre na okame hon makraw abone ol